Eu penso que o PJE não é a única, mas certamente o melhor investimento que o Tribunal de Justiça pode fazer em prol do Judiciário e mais do que isso em prol do cidadão. Nós temos aproximadamente 103 varas e 3 centrais. O PJE hoje está instalado em todas as varas cíveis, são 35, todas as de família são 12, todas as de fazenda pública são 13, feitos tributários são 4, sucessões são 2. Então, praticamente, com exceção das varas criminais e o juizado que em breve nós teremos a instalação, já está instalado praticamente todas as varas da Justiça Comum de BH.